Boa noite a cabeça da minha p... Tata boca data moda Bota na moda, bota na moda, bota na moda, bota na moda É um bít, um bít de nininha, erilho e com Bicks, 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 Bicks Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer Gá de alemão na Alemanha porra O saque é de jeito amor do Youtube pra caralho Eita Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer Índio come chota Índio come chota Índio come chota Índio come chota Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra machucar Piquezinha do stream Calma, respira, relaxa, não fica Tá, 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 tá Alô, poderia falar do jeito cá Balanço ombri, balanço ombri, balanço ombri, balanço ombri Trava, para, me trojado, cara Vem, 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 vem Aquele pique vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Piques industry Naquele pique na goleira, na pia Traga no peito Olha a batida do meu coração Balança o brilho, balança o brilho Papu, papu Essa aqui nós fizemos pra quem Vai, vai, palma Palvada 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 Que menina, perigosa Quero ir daquela noite, ela senta no lapidão Aquele pique, perigosa Eu vim de ser na sentada, da lua da cheira que é amor Que menina, perigosa Quero ir daquela noite, ela senta no lapidão A bebida, ela pique, perigosa Eu vim de ser na sentada, da lua da cheira que é amor Palvada 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 Especita no capa Palvada 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 Vem pra caralho A dica perigosa A coragem realmente mais Maravilha, gostosa Vai sentar com força com essa rabaca Bota-la, bota-la, bota-la Bota-la, 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 bota-la Bota-la, bota-la, bota-la Bota-la, 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 bota-la Bota, bota-la, bota-la Passo, passo, passo o pau na chota dela Passo, passo, passo Ela vem pra terra 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 Cause it's too cold Não muito falta, retorno Não tem loucasento Não tem loucas konnten Com o que? Não se enreikan, vai tentar o que não se enregar Não se enreikan, vai tentar o que não se enregar Não se enreikan, vai tentar o que não se enregar Vamos ver o melhor, chega pra cá que a paz e tu sabe de pó Vou chegar pro teu corpo e se grita vai ser pior Certo, isso é da piroca da tua vida, que isso é pra ser igual Já descendo a pera ao patado Nós é mídia e volta a retonda Tava com saudade, né? Imagina a sua Pega a pátria 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 Gá de alemão na Alemanha, porra Saquei de jeito amor Do Youtube pra caralho Peita Pega a pátria 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 Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vai Gabriel, me volta de lado da rua Lourado na rua, vou te fudar na vossa Ela te jogou, logo te pediu Vista forte, desejo de dar a checa 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 Eu me remexo muito bem Eu vou botando com força Vou botar pra te machucar Vem, Mariel Fuzil Ela não pode ver nós de Grock Vem, Mariel Fuzil Hoje tu foge com o revoltado Vem, Mariel Fuzil De fuzil na mão Dança mais que o Michael Jackson Vem, Mariel Fuzil I love you, baby Ei, ei, caralho Ela tá querendo tomar Ela tá vinhando, me dá Ela tá querendo tomar Tá ligado? Vou socar nessa bandida Socar nessa cachorra Eu vou socar nessa bandida Uma cara sai cachorra Eu vou socar nessa bandida Uma cara sai cachorra Eu vou socar nessa bandida Uma cara sai cachorra Eu vou socar nessa bandida É muito legal Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é DJ do amor do YouTube pra caralho Beita Beita Todo mundo, todo mundo, minha amiga Sapada Me apaixonei nessa sentada Sô sentada Vai pé, lhe manda a praia lá Eu sonjou, eu sonjou, eu sonjou Você tá te amando, você tá te amando Eu não vou ficar,ARO você tá te amando Eu sonjou, eu sonjou Você tá te amando, você tá te amando Já fiquei sonhando com você Bola, bola, bola Aqui na perna Aqui na perna Acho que a mozão rolando Vai, Jojo, manda pra ela Bola, bola, bola Bola, bola, bola Bola, bola, bola É a poufá, é a poufá, é a poufá 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 Bola, bola, bola My baby mama went by Can I eat the ricky my temperature rise? If you leave me I could die, I sweat You are like the oxygen I need to solve my mind You are loving to totally me I am so old I want to know how to be me へ you were loving to dich You are loving to disappoint I am so old oki I will enjoy to write You are loving to Yoda O fortinho vai passar É o quinto Antes do emociono Tomei, Tomei, Tomei.